Bem-vindo a uma edição de Codex, o seu programa de novidades do mercado dos videogames. E hoje tem duas grandes notícias, além desse meu esparadráfico que está saindo. Bem-vindo a uma edição de Codex, o seu programa de novidades do mercado dos videogames. A Bethesda finalmente começou a reconhecer os problemas de Fallout 76 e vai dar uma compensação para os jogadores que compraram a edição de colecionador do jogo. Mas dessa vez é uma compensação de verdade. E a grande notícia do dia, a Epic Games vai lançar uma loja, uma plataforma de venda de videogames para concorrer com a Steam. E as vantagens que ela está oferecendo para as empresas são sensacionais. Ela promete revolucionar o mercado de venda de videogames no mundo inteiro. Então vamos dar uma olhada nas principais notícias e novidades do mercado dos videogames aqui no Codex. Fallout 76 talvez seja o maior fiasco dos últimos anos do mercado dos videogames. Ele foi lançado no estágio alfa, ele não está nem no estágio beta, ele está completamente inacabado. E a própria Bethesda está sendo ameaçada de ser processada nos Estados Unidos por propaganda manganosa. E até agora a Bethesda não tinha falado exatamente sobre o problema, não tinha reconhecido os problemas do jogo. Além de ter todos esses problemas no jogo estar inacabado, do jogo ser ruim. O jogo está inacabado e o que está pronto é ruim. Você não vê perspectiva de ser um jogo divertido daqui para frente. Além disso tudo, ainda teve a grande controvérsia da edição dos colecionadores. Por quê? A edição dos colecionadores Fallout 76, ela vinha com vários itens. Vinha com um capacete muito bonito, inspirado em umas armaduras do jogo. Vinha com vários itens. E um desses itens era uma sacola, onde o jogador poderia carregar o seu capacete para levar para as festas, para levar para o seu trabalho. Não, para o seu trabalho não. Mas para levar para fazer alguma coisa. O que aconteceu? Na imagem da pré-venda, antes do jogo ser lançado, mostrava uma sacola toda bonita, feita de pano, muito bem trabalhada. Quando os jogadores começaram a receber a edição dos colecionadores, perceberam que a sacola não tinha nada a ver com aquilo. Era uma sacola de nylon, toda vagabunda. A primeira resposta da Bethesda foi, olha, desculpa, mas é porque não deu para a gente fazer todas as sacolas naquele material melhor de pano, porque acabou o pano no mundo inteiro e a gente teve uma... a gente não tinha pano para fazer, então a gente fez essa mais barata. Cara, a Bethesda não conhece mais o mundo que a gente divide. Porque os jogadores foram lá no Reddit, foram procurando e foram... o que eles descobriram? Que aquela sacola que estava lá na imagem da edição de colecionador, ela estava custando mais ou menos 20 dólares. A sacola que eles entregaram saía, se fosse produzir, se fosse mandar fazer, saía 20 centavos cada uma. Isso é, ela prometeu uma sacola de 20 dólares e entregou uma de 20 centavos. E aí os jogadores ficaram super revoltados no Reddit, em tudo quanto é lugar, porque claramente aquilo foi propaganda nossa. Aí a Bethesda, ela ficou na dela e o que ela fez primeiro? Ela deu uma compensação de 5 dólares na loja do jogo. 5 átomos, que é a loja, que é o recurso que você usa para comprar itens dentro do jogo. Sabe o que é mais engraçado? Esses 500 átomos, que equivalem a 5 dólares, não dá nem para comprar a versão da sacola digital. Porque dentro do jogo, você pode comprar vários itens para você usar no seu personagem. Um desses itens é uma sacola de correio, muito parecida com aquela sacola que tinha na edição de colecionador. A sacola de dentro do jogo virtual, que nem existe, só existe dentro do jogo, custa 70 átomos. Nem a compensação que a Bethesda deu para quem comprou a edição de colecionador, que custava 200 dólares, dava para comprar a sacola de dentro do jogo. É claro que os jogadores ficaram ainda mais pirados. Mas finalmente a Bethesda recuou e soltou uma nota para os jogadores informando o seguinte. Olha, a gente sabe que deu problema, a gente sabe que vocês estão insatisfeitos, a gente sabe que pisou na bola com vocês. Então o que a gente vai fazer? Todos os jogadores que compram a edição de colecionador, entram em contato com a gente, que a gente vai mandar uma sacola exatamente igual a sacola que estava na propaganda da edição de colecionador, que vocês viram no site, vocês viram na revista. A gente vai mandar exatamente aquela sacola. Finalmente a Bethesda começou a reconhecer os problemas. Agora, a gente tem que ser bem sincero aqui. A Bethesda, ela não reconheceu o problema porque ela achou que fez errado, porque ela achou que fez alguma coisa que ela achou que não foi boa com os seus jogadores. Não foi nada disso. Ela só está dando esse passo por causa da reação negativa da comunidade. Ela só reconheceu o problema e ela só vai recorrigir esse problema porque os jogadores foram em fúria, começaram a reclamar horrores, começaram a fazer campanhas de devolução em massa do jogo e que ela estava sendo ameaçada de processo de propaganda e ganola. Só por isso. Porque se ela tivesse realmente percebido que pisou na bola, que tinha que corrigir o problema, ela não tinha dado a primeira solução de dar 5 dólares. Se ela tivesse percebido, olha, a gente fez uma coisa errada, a gente não devia ter feito isso com os nossos jogadores, logo de cara, no primeiro dia, ela ia falar, não, a gente vai dar a sacola que está na edição, que está lá na imagem, porque, obviamente, a gente é obrigado a dar o que está na propaganda. A gente prometeu isso e a gente tem que entregar isso. Ela só está mudando de opinião por causa da pressão dos jogadores. E é por isso que a pressão, a reclamação, o feedback é tão importante em qualquer mercado, seja de videogames, seja de carros, seja de produtos, seja de comida. Porque se a gente não reclamar, as empresas vão fazer o que elas querem. E a gente já percebeu esse ano que as empresas de videogames estão completamente sem sintonia com os jogadores. Elas estão querendo fazer o que elas quiserem e se acham que a gente vai aceitar qualquer coisa. Elas vão lançar jogo inacabado, vão lançar jogo um problema, vão lançar jogo sem conteúdo que prometeu que ia ter conteúdo, porque elas acham que ninguém ia fazer nada. Por quê? Grande parte da imprensa, dos jornalistas, estão lá do lado das empresas, vão sempre defendendo empresas. E cabe a nós, jogadores e alguns influenciadores também, passar nesse outro lado de que só a reclamação corrige esses problemas. As empresas não vão ficar boazinhas, elas não vão começar a entregar jogos prontos, bem feitos, porque elas são legais. Elas só vão começar a entregar quando elas começarem a perder dinheiro e verem esse feedback negativo que a gente faz. Então, sempre reclame. Mas, a outra grande notícia do dia é que a Epic Games anunciou que está lançando a sua plataforma de venda de games. Para quem não sabe o que é a Epic Games, a Epic Games é aquela empresa que é responsável pela Engine Unreal. Foi ela que fez a Engine Unreal. E também ela é responsável, ninguém mais, ninguém menos, pelo próprio Fortnite. Então, nessa postagem, nessa postagem no blog da empresa, ela estava anunciando que está lançando a Epic Games Store. Que vai ser uma plataforma para a venda de jogos, todos os tipos de jogos, de todas as empresas, no mesmo estilo da Steam. Agora, quais são as vantagens, por que esse anúncio é tão importante para a gente como consumidor, mas para o mercado de videogames como um todo? Por que? Quando uma empresa vai vender um jogo na Steam, ela fica com mais ou menos 65% daquele valor. 35% fica com a Steam. Isso é, se você comprar um jogo por R$100, a empresa que desenvolveu o jogo vai ficar com R$65, e a Steam vai ficar com R$35. Essa nova plataforma da Epic Games, ela muda completamente. Mas por que essa plataforma de venda de jogos da Epic Games promete revolucionar o mercado de joguinho? Quando você compra um jogo na Steam, 35% do valor que você pagou pelo jogo fica com a Steam, fica com a Valve. E 65% fica com a empresa. Então, se você comprar um jogo por R$100, R$35 vão ficar com a Valve, e R$65 vão para a desenvolvedora daquele jogo. Agora, essa nova plataforma da Epic Games, ela reverte isso, porque a Epic Games vai ficar com apenas 12% do valor do jogo. E os outros, 88% ficam com a desenvolvedora. Então, se você comprar esse mesmo jogo na loja da Epic Games, daqueles R$100, R$12 vão ficar com a Epic, e R$88 vão ficar com a desenvolvedora. É muito melhor para a desenvolvedora. E eles ainda prometem uma integração direta com o YouTube e com o Twitch. Então, os influenciadores, eles também vão poder se conectar diretamente a essa plataforma, e vão poder indicar os jogos que são vendidos dentro dela. E se alguém comprar pelo link que você indicou, o influenciador ainda vai ganhar uma porcentagem dessa venda. Isso é, é interessante não só para as empresas, mas também para os influenciadores, para os youtubers e para os streamers, que eles vão ter uma renda extra indicando os jogos para serem vendidos nessa plataforma. E poderão ser vendidos todos os tipos de jogos. Não precisam ser jogos feitos com a engine da Unreal, que é a engine deles. Pode ser com qualquer tipo de engine, qualquer tipo de plataforma, qualquer desenvolvedora vai poder vender os seus jogos dentro da loja da Epic Games. E por que isso é tão importante? Porque hoje em dia a gente tem um monopólio da Steam. Todo monopólio é horrível. Várias empresas tentaram lançar uma loja desse tipo, só que eles esbarraram no pequeno problema. Porque quando a Electronic Arts, ela começa a lançar uma plataforma para vender os jogos, ela só vai poder vender os jogos da Electronic Arts. Quando a Ubisoft lança uma plataforma para vender os seus jogos, ela só vai conseguir vender os jogos da Ubisoft. Dessa vez não, é uma plataforma literalmente para ser do mesmo estilo da Steam. E ter uma concorrência é essencial para a gente ter um mercado saudável. A Steam é muito boa, é uma plataforma confiável, é uma plataforma com segurança. Dá para você comprar os jogos sem nenhum problema, mas ela tem umas políticas bem ruins. Principalmente a política de troca. Que basicamente não tem escrito em nenhum lugar como é que funciona a política de troca. Mas internamente a gente sabe que você só pode devolver uma quantidade X de jogos em X tempos. Isso é, se você comprou 10 jogos bugados, você não vai poder devolver os 10 jogos. Só se eles verificarem que o jogo estava realmente bugado, se eles aceitarem a devolução. Cara, isso não é bom para o consumidor. Isso é lindo para eles que estão ganhando dinheiro. Como eles são monopólicos, a gente não tem o que fazer. A gente tem que comprar 2x. Agora, se tem uma concorrência que dá uma política de troca, uma política mais benéfica ao consumidor, aí a gente tem uma concorrência saudável. Aí é bom para a gente. Esse tipo de concorrência é essencial para a gente ter um mercado saudável. Se você tiver outras políticas também voltadas para o consumidor, é muito mais interessante para o mercado como um todo. Porque a gente vê um mercado amadurecer e um mercado crescendo. Concorrência é sempre essencial. Olha o que acontece hoje com o mercado de transporte no Rio de Janeiro, nas cidades brasileiras. Devido à concorrência do Uber 99, Cabify e Easy Taxi, a gente tem um serviço muito melhor e muito mais barato. Tudo bem que eles estão deixando eles já de um tempo para cá, principalmente o Uber, mas comparando como é que eram os táxis antigamente, para quem é mais velho, lembra como é que eram os táxis? Que o táxis tinha táxis que não tinha a porta, você abrir a porta era um cordão que o cara puxava para abrir e fechar a porta. Vocês lembram como é que eram os táxis antigamente? Hoje está muito melhor. Tudo devido à concorrência. E esse tipo de concorrência é essencial para a gente ver um crescimento do mercado saudável, maduro, mas principalmente respeitando o consumidor. Porque hoje a gente depende da Steam. Se outras lojas começam a crescer, a Steam vai começar a depender da gente. Isso entra até... Isso tem tudo a ver com aquela primeira discussão no início da Bethesda, do que está acontecendo com as empresas também. Porque as empresas, elas chegaram no patamar que elas literalmente estão achando que elas não precisam do consumidor. Que elas podem lançar o jogo de qualquer maneira, porque como elas são grandes, como as pessoas são fãs daqueles jogos, elas vão comprar independente se eles estão bugados, se eles estão ruins, o que está acontecendo. E a gente está começando a dar resposta. Olha só. A gente gosta muito desse seu jogo Battlefield, a gente gosta muito desse seu jogo Fallout, a gente gosta muito desse seu jogo Diablo, mas se você vacilar com a gente, tem concorrentes fazendo tão igual ou melhor do que eles estão fazendo. Então, respeita a gente, porque vocês dependem da gente e não o contrário. E se isso começar a acontecer também com as plataformas de venda de jogos, vai ser muito bom para todo mundo. Para as empresas que vão ganhar mais, para os jogadores que vão ter mais direitos, e para as próprias plataformas que vão dar mais empregos para mais pessoas. Mas então, Bethesda finalmente começando a reconhecer os problemas de Fallout 70. É tanto problema que ela vai levar uns seis meses para reconhecer todos os problemas. E também o lançamento da plataforma de venda de jogos da Epic Games, que promete revolucionar o mercado de venda de videogames, dando mais uma porcentagem muito maior para as empresas que desenvolvem os jogos, e também mais integração entre os influenciadores, entre os jogadores e as próprias empresas. Além disso, ela está prometendo muitas outras coisas também. Eu vou deixar um link aqui embaixo para quem quiser ver essa postagem no blog da Epic Games, para saber tudo o que ela está oferecendo, como é que vai funcionar essa plataforma, para a gente ter uma ideia melhor do que ela vai ser, como é que ela vai funcionar. Mas e vocês, o que vocês acharam dessas novidades do mercado de videogames? E vocês estão gostando desse estilo de vídeo, trazendo as principais novidades e notícias do mercado de jogos, todos os dias, às 10 horas da manhã, mas sempre com uma abordagem um pouquinho diferente, trazendo a novidade, mas o que está por trás daquela notícia, dando uma opinião sobre aquele assunto, falando para vocês o que os sites, os influenciadores, não querem divulgar de negativo das empresas de videogames. Vocês gostam de ver mais vídeos desse estilo aqui no canal, todos os dias, às 10 horas da manhã, eu quero saber muita opinião de vocês sobre o assunto. E o que vocês acharam sobre a Bethesda, dela começar a reconhecer os problemas de Fallout 76? Começar, porque para reconhecer todos os problemas, ela vai levar de 4, 6, 8 meses ou talvez mais. E da Bethesda, ela está dando uma bolsa para todos os jogadores que comprarem a edição de colecionador de Fallout 76. Vocês acham que ela não deveria dar uma bolsa, é tudo mimimi, é tudo reclamação, não faz a menor sentido dar a bolsa, ela não tem que fazer nada para os jogadores. E o que vocês acharam da nova loja da Epic Games para vender jogos, a nova plataforma de venda de videogames? Vocês estariam dispostos a comprar nessa nova loja, ou vocês preferem continuar comprando o PlayStream, porque vocês já estão acostumados, porque ela tem uma biblioteca de jogos muito grande, porque vocês sempre compram online, vocês não estão dispostos a comprar numa nova loja. E o que vocês acham que vai acontecer? Vocês acham que essa nova loja vai ser bom para a Epic, vai ser bom para as empresas, para os desenvolvedores de videogames, vai ser bom para os jogadores, ou vai ser bom para todo mundo do mercado dos jogos? Ou vocês acham que não vai acontecer nada, não vai mudar nada? E o que vocês acham que vai acontecer daqui para frente? A gente vai ver a Epic crescendo, ou a Steam vai continuar reinando absoluta no mercado de videogames? Deixa o comentário que vocês estão aqui embaixo com a opinião de vocês sobre o assunto Codex. Muito obrigado por assistir. Vocês sabiam que agora nós temos uma página no Padrim? E quem gosta do Codex e quiser ajudar, pode fazer com apenas R$2? É só entrar na página www.padrim.com.br barra Lord Moez.